Você deixou o nosso ranchinho Quando anoitece bate a lua no caminho E eu lá dentro tão sozinho Fico pensando em você Pego a viola pra esquecer a minha mágoa E os meus olhos rasos d'água Que não cansam de chorar Eu vou cantando o soluço da saudade Porque da felicidade Hoje eu não posso cantar E o ranchinho continua aqui Tristonho Acabou-se o antigo sonho Veio a tristeza morar Em seu lugar Eu vou cantando o soluço da saudade Porque da felicidade Hoje eu não posso cantar É Boa viola É Boa viola Obrigado.